Olha só, aqui a massa boa, você põe, ó, a massa te ajuda, ó, quer ver, eu vou pôr aqui o bloco em cima, eu vou pôr em cima e na hora que eu põe a própria massa, já, já, apertei lá, ó, ela já segura aí, ó, então fica retinho, ó, ó, retinho aqui, ó, maravilha, não pensei eu bater muito, o segredo é fazer também esse risco no meio, pra pegar as duas paredes, o risco no meio, igual tá aqui, ó, quer dizer, esse meio vai ficar sem massa, fica só aqui e aqui, aí fica fácil, também é bom, eu venho aqui, a massa na ajuda dos blocos tem que ter, certo? Olha, ó, coloquei, ó, só um joguinho, ó, não precisa nem bater aí, ó, porque isso aqui é massa, certo? A massa, a massa que tem aditivo, ela fica firme, ela não desce, olha, ó, vou pôr aqui, ó, vou mirar pra cá um pouquinho, ó, olha só, olha, olha só que legal aí, ó, Então eu coloquei a massa aqui, ó, aí eu passo a colher no meio, ó, passo aqui do outro lado, ó, carrega a massa, deixa o tempo aqui, ó, então isso aqui, isso aqui é a maravilha aí, ó, encostei aqui, gente aí, ó, encostei aqui, ó, automaticamente, ó, já vai ficar, ó, não precisa bater muito, Então eu faço isso aqui, ó, eu ponho mais aqui, mais massa aqui, lembrando que hoje em dia, as construtoras, a engenharia, tá fazendo só com duas bisnaguinhas, entendeu? De um centímetro, aqui na realidade, tem muita massa, já, viu, ó, 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 que legal, coloquei em cima, raspei o excesso, fiz isso aqui, ó, certinho aqui, ó, 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 aqui, ó, rastei, ó, ó, não sai quase massa, que eu ponho só o tanto de massa certo, vamos mais pra cá, ó, Ó, aqui, ó, legal, faço um risquinho no meio aqui, ó, isso aqui é pra quem tá começando, gente, ó, é boa, hein? Ó, só, lá vai aqui, ó, ó, encostei aqui, ó, 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 você viu, ó, já ficou, gente, aqui é só regular pela linha, ó, ó, tirei aqui o excesso, alisei aqui, ó, ó, maravilha, entendeu? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando o aparelho, legal mesmo! Vamos aí se inscrevendo, deixando o seu like pra ajudar o canal, gente, isso é muito bom, isso é uma maravilha, ó, só aqui, ó, soltei, ó, o tijolinho já ficou, ó, não tem mais o que fazer, gente, Isso aqui é o canal Zé Maria Lima, gente, trazendo essas novidades pra vocês. Olha só aqui, ó, ó, aqui com o tempo se pega a prática, ó, maravilha, ó, Espalhou aqui, ó, bonitinho. Massa na cabecinha do bloco aqui, ó, também a massa aqui só vai dar conta, gente. Ó, maravilha, hein? Olha aí como é que ficou assim, ó, coloquei aqui o pulmo, gente, aí, ó, coloquei o pulmo aí, ó, Ó, certinho na parede, ó, 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 como é que ficou assim, ó, olha, ó, olha como é que tá assim, ó, ó, certo? Isso aqui, gente, é o que tem que tá na, aí, ó, uma folhinha de papel aí, ó, você vê que ele tá balançando aí, ó, 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 uma folhinha de papel aí, ó, 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 ele não tá encostado, viu, ó, entendeu, ó, ó, não tá encostado. Mas isso aqui é que tem que ser, certo? Aqui também, ó, o outro lado da parede, ó, coloquei o pulmo lá, ó, o pulmo certinho, ó, olha só, olha como é que tá se dando aqui, aí, ó, 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 vou aqui pro outro lado aqui, ó, ó, só aqui, ó, 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 viu, balançando aí, ó? É esse aqui que tem que ficar, esses, esses negocinhos assim, esses buraquinhos, nada a ver, tá bom? Aqui, aqui no outro canto, ó, aqui com o ladinho aqui, ó, ó, descer aqui, ó, 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 gente, ó, ó, isso aqui é o que manda na parede, sabe, ó, 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 entendeu, ó, entendeu, a linha aqui, a linha tá aqui no meio, ó, 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 Aí, ó, aí, ó. Entendeu? É que a linha tá puxando aí, ó, aí, ó. Ó. Beleza, então, meus amigos, um forte abraço a todos ficando por aqui. Feriadão. Entendeu? Feriadão aí. Ficamos aqui até o meio-dia hoje, agora acabamos aqui a massa e vamos embora. Tá bom? Curtir a família, almoçar e um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Fui. Não esquece do seu like, gente. Olha, não esquece do seu like, hein. Se puder se inscrever, se inscreve, acordar o canal. Ativa o sininho lá à sua direita, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau. Fui, gente. Até outro vídeo.